A sapinha Cláudia Amigurumi, feita a partir de agora e vamos começar é já! Vamos fazer! Oi, 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 oi! Eu usei, pra fazer essa sapinha, o tear de 12 pinos e o de 32 pinos. Então, vou começar a fazendo aqui, ó, com pelas perninhas, tá? Com o fio rosa. Lá eu fiz com o fio vermelho, então eu vou alternar aqui um pouco o tecidinho, pra não ficar as duas iguais. Vou alternando o pino, fazendo um vai e vem. Ó, com o fio, passando pra lá e pra cá. Chego já onde eu iniciei, passo o fio de baixo sobre o de cima. E continuo fazendo o vai e vem, fechando, ó, o círculo do pino. Chego no início novamente e continuo passando o fio de baixo pra cima. E é só isso, porque isso já é o ponto que a gente faz. Que delícia, é fazer amigurumi no teatro. Sim, porque não tem aumento nem diminuição, facilitando o nosso trabalho, né? Sabe o que eu comi uma bola? Lembrei agora, a gente falou, ficou falando das suas peças, me empolguei com seus olhos azuis. A Maria José vai ensinar a fazer, é um porta pano de prato pra ficar na cozinha, viu gente, que tem uma flor, viu? É a aula da Maria José. O vestuário fica pra um outro dia. Agora, voltando aqui, vamos só relembrar o que você tá fazendo, pra não interromper o raciocínio que a Mandina vai ensinar. Então, vamos passar o fio de baixo pra cima. Quantas vezes? Quinze vezes nesse fio rosa. Então, daqui a quinze voltas eu volto. Não, tô brincando. Então, quinze vezes. Já fiz. Ó, e vou cortar o fio. Depois das quinze voltas, que na verdade a massinha eu já havia feito, que é muito rápido, né? Isso, a gente corta, deixa o fio sobrando aqui e vamos pra outra cor. Então, a gente já coloca aqui, ó, no mesmo pino onde eu cortei, eu já coloco o outro fio e já passo de baixo pra cima e dou continuidade. Fazendo a mesma coisa, passando de baixo pra cima. Não dou o nó agora. Eu prefiro continuar fazendo as carreiras, deixo pra dar o nó depois que ele já estiver bem adiantado e se assenta melhor. Se a gente dá o nó aqui, a laçada vai ficar um pouco alagada, não fica tão legal. Então, depois que ele se assenta melhor, dá o nó que ele vai ficar mais fechado, tá? Eu já tenho outro adiantado aqui. Aí, a gente corta, coloca na agulha, que já faz parte do kit também. E nós vamos passar pra tirar do TA, tá? Coloca dentro de onde a gente tem o fio já preso no pino e vai passando, como se a gente fosse costurando mesmo, ó. Muito fácil, né? As pessoas estão pegando bem, né, massinha? Estão, estão gostando bem. E a gente, às vezes, umas falam assim, ah, mas dá pra fechar um pouco mais a trama? Dá, é só substituir o fio pra um fio mais espesso. Aqui, no caso, eu tô usando o do Amigurumi, mas elas podem usar o Barroco, no caso. Ele é mais, um pouquinho mais, né? Não dá pra fazer. Uma espessura mais grossa. Então, ele vai automaticamente fechar mais. Mas eu já gosto mais dessa espessura mais delicada, né? Ó, terminei, fechei toda a circunferência. Olha como é rapidinho. E a gente já tira do TA. Até pra tirar também é super tranquilinho, não? Também. Aí, o pessoal vai falar assim, ah, mas como que a gente faz agora pra fazer a diminuição? Agora, a gente vai puxar aqueles fios que nós deixamos sobrando. Tanto esse quanto... Ó, o que eu deixei na ponta. Tá vendo? Eu puxo e vou dar um nó aqui. Na outra ponta, antes de eu fechar, eu vou encher com a manta acrílica. Então, eu vou fazer primeiro uma bolinha, porque eu deixei um pouco mais cheinho primeiro. Então, eu fiz uma bolinha. Enchi primeiro. Ó. Deixei uma bolinha primeiro, pra ficar um formato. Puxei mais. Então, a gente meio que vai modelando depois o nosso amigurumi. Então, eu vou fazer com o resto da outra manta, o resto da perna. Muito lindo, né? Demais, né? Tô encantada. Fácil, né? E parece tricô, né? Depois de... É, o TA sempre ele vai puxar mais pro tricô do que pra o crochê. Do crochê. Sempre. Muito lindo. Aí, a gente fecha. Ó. Aí, você que vai dar a textura que você quer. Mais magra, mais gorda, né? Sua sapinha, você vai encher mais ou encher menos. Fecha. Aí, você vai dar um nó, né? O que você quiser. Aqui, eu vou deixar sobrando, porque a gente já vai pra montagem do amigurumi. Eu volto com a agulha e você vê que ele é completamente... Pode ser lúdico, né? Porque as crianças podem usar e abusar, né? Porque ele é totalmente de plástico, né? Você vê que tanto as agulhas, né? O material pras crianças fazerem é ótimo. E são três tamanhos, quer dizer, de acordo com as peças que a gente vai confeccionar, eu uso o tamanho mais apropriado, né? Mais apropriado pro que você quiser. Ó, vou fazer aqui como se fosse um sanduichinho aqui. Eu já trouxe adiantado aqui um esqueleto. Eu vou passar a receita todas pra vocês. Mas vou mostrar aqui antes como costura e depois eu passo toda a quantidade. Vou mostrar também os olhos, como faz do sapo, que é um pouquinho diferente, tá? Então, eu venho aqui, também faço como se fosse um sanduíche aqui. Então, eu vou costurar tudo junto ao mesmo tempo aqui, ó. Tá vendo? Vai passar. Ó. Passo tudo aqui. Venho aqui, ó. Dentro do ponto. Ao mesmo tempo. Aqui e aqui. Essa foi a melhor forma que eu encontrei de costura. Ó. E você vai costurando. Aqui eu já alinhei, né? Já tinha costurado a outra perna. E a mesma coisa você vai fazer na parte do braço. Vai costurar um e alinhar o outro. Os bracinhos são feitos do mesmo jeito que as pernas? Exatamente igual. Exatamente o corpo. Só que com uma cor única. E a cabeça feito exatamente igual. Vamos lá, Marcinha. Próxima etapa? Vamos lá. Bom, já costuramos, já temos o esqueletinho. Falta os olhos. O que que os olhos tem de diferente? Bom, os olhos do sapo geralmente são bem saltados, né? Então, aqui ó, onde a gente franze nessa outra parte, eu deixei um pouquinho aberto. Então, eu vou colocar uma parte do olho, vou vir pro lado do avesso e vou pôr a trava. Apertar, né? Vai fazer a trava. Depois que eu vou pegar mais enchimento. Vou cortar aquele fio que ficou sobrando, né? Eu já tinha dado um nó. E agora eu fecho. Vou dar uma olhadinha se ficou o mesmo tamanho, né? Se eu pus a mesma quantidade de manta. E ó, puxo bem. E vou dar um nozinho aqui. E a gente já costura também o olho. Depois passa o corpinho. Porque o jeito de colocar e de fazer a peça é sempre o mesmo. Você vê? Então, por isso que é fácil. É muito repetitivo. E aí, ele acaba ficando rápido. Aham. Né? Então, a gente vai levar o fio daqui, ó. Pra cá. Porque eu vou alinhar aqui. Isso. Vou pegar bem aqui, ó. Vou passar dentro do ponto. Aqui. E dentro do ponto aqui. Tá? Aí, eu passo. Aí, eu vou de novo no próximo. Dentro do ponto aqui. E no próximo ponto, ó. Seguinte aqui dentro. Uhum. Agora, me fala. O corpinho e a cabeça são quantas voltas? Então, vamos lá. Vou falar agora as quantidades, né? Depois, eu vou pra sainha, que já foi outra técnica. Essa dica, eu fui ousada. Você tá abusada. Tô que tô, né? Ó. Então, vamos lá. Foram 15 carreiras de olho. 25 carreiras de cabeça. 35 carreiras de corpo. 25 carreiras de braço. E 35 carreiras de pernas. 15 e 20. Facinho, né? Tá lá no site. Todas as contagens certinhas. Aqui, no caso, você depois costurou a cabeça no corpo? Da mesma forma como eu ensinei. Aqui e aqui. Tipo um sanduíche e tudo ao mesmo tempo. Tá. Tá? Aí, eu peguei um tecido. Desde que tenha 20 centímetros. Tá? Fiz um diâmetro de 20. Eu usei como referência, assim, você pode usar um compasso, um prato, um círculo. Ou até mesmo o próprio tear. Só que o tear, ele vai ficar um pouco... Amassar ele um pouquinho menor. Tá? Aí, eu cortei um pouquinho maior. Aí, eu dobrei. Assim. Vim com a tesoura e dei um pique aqui. Dei um pique no meio. Tá? Aí, eu vim com uma agulha, ó. E fui dobrando aqui esse centro. Ó. Fui fazendo uma dobra aqui de mais ou menos meio centímetro. Tem uma agulha aí dentro, é isso? Ó. Tá aí, tá lá. Eu não deixei pra fazer isso aqui, porque eu ia precisar de óculos, né? Aí, eu já venho colocando a agulha e fazendo, ó. Um vai e vem. Vou dobrando aqui. Foi como eu falei, as mais caprichosinhas, que tem máquina, ou até mesmo, né? Na mão, quiser já fazer com os alfinetes e depois medir direitinho. Mas, eu fui fazendo aqui na mão mesmo, ó. Dobrando e fazendo um franzido, ó. Fui dobrando e fazendo. Um alinhavo e franzi. Ó. Não é que eu franzia a sainha? Em tempo real. Muito bom. Aí, o que eu fiz? Eu não tirei. Eu não tirei daqui. E fiz assim, ó. Porque eu fiquei com medo depois de não caber na sapinha. Aí, eu vesti a sapinha. Porque, como eu não fiz aberta, aí eu fiquei com medo. Depois, se eu corto, não entra na barriga. Não, mas tem que ser eu mesma, né? Mas, aí, eu pensei, não vou cortar, né? Aí, eu pus na sainha. Depois, eu prometo que eu vou fazer uma saia com botão. Vou aprender a fazer. Aí, eu franzi aqui. Então, eu tô ensinando do jeito que eu fiz. Porque eu tirei da minha cabeça, tá? Eu não fiz aula. Eu fiz eu mesma. Aí, eu franzi, dei o nó. Aqui, ela fez diferente. Aqui, ela... Então, mas aí, depois, eu vim com o acabamento aqui. Ah, é mesmo? Eu achei que tava costurado. Não, botou uma cianinha, ó. Pois é, porque como eu fiz isso aqui, aí, eu vim, dei o nó, cortei. Eu tô falando como eu fiz. Entendi. Muito bom. E depois, eu vim com o acabamento aqui. Perfeito. Aí, você pode tirar e colocar, porque aí, ela vai ficar. E fez aqui, hein? Olha, depois o acabamento, né, gente? Aí, eu pus o acabamento bonitinho. Pode pôr uma rendinha, uma cianinha. É que aqui, agora, não dá tempo de colar. Falta só a boquinha. Dá tempo? Porque ela está hoje muito emocionada. Que ela fez a saia aqui, tempo real. Agora, a boquinha. Mostra aqui pro João, ó. Só passar a agulha, né? E prender. Já vem com o nozinho no outro lugar aqui. E... Sorrisinho pra câmera. E aqui, ficou ainda um lacinho muito bonitinho. Se quiser fazer também um lacinho, faz um retangulozinho, aperta no meio. Você tem o seu lacinho? Colado? Colado. É só colar. Tá colado, gente. É, pode colar ou pode costurar também, né? E essa é a sapinha, a Claudinha, em homenagem a essa grande amiga de Massester, que reuniu uma turma boa, porque é isso que a gente leva dessa vida, né? A gente não lembra, assim, um carrão. A gente lembra do que a gente viveu com as pessoas, as conversas. E vamos deixar com eles nossas lembranças. É o que marca. Com certeza. Obrigada, meu amor. Obrigada. Obrigada a vocês. Arrasou. Arrasou.